Fala galera, tudo certo? Então a gente tá aqui hoje, a gente é muita gente né, tô eu, minha noiva e o Lucas que tá na doceira da frente ali, a gente tá fazendo um passeio longo que geralmente a gente traz aí quem passeia no Instagram com o Trottle Up e tudo mais né, mas dessa vez eu tô fazendo junto com o Lucas que também tem Trottle Up e por acaso a gente se conheceu por causa do equipamento que ele passou lá na empresa e eu não conhecia ele, então agora a gente tá saindo, saímos de Porto Alegre ali, Canoas e a gente tá indo até Minas Gerais na Serra da Canastra, até o momento a gente rodou, deixa eu ver aqui, 342 km, vamos parar ele em Floripa pra pegar mais uma pessoa ali que vai junto com o Jiminy né, que lá vem e pretendemos dormir em São Paulo, então a gente já rodou 342 km e eu vou pedir pro, eu vou pedir então pro Lucas dar o feedback dele aí sobre o equipamento, quanto tempo ele tá com o equipamento e o que melhora pra ele né, agora a gente teve que desligar ali o piloto automático, ele tem o caminhão ultrapassando, mas em seguida a gente vai ligar E aí Lucas, olha só, tô falando aqui com o pessoal, tô fazendo um vídeo, a gente já rodou ali uns 343 km e eu sei que tu não tava escutando muito bem do rádio aí, por causa do meu rádio, mas tu consegue passar um feedback ali, quanto tempo tá com o equipamento aí no carro, Qual é a utilização que tu faz dele? Cara, tô mais uma vez mega satisfeito né, com o Trotone Up aqui ó, pelotinho automático, 110 km no limite da rodovia, sem preocupação de tomar multa, conforto total aqui, que andou mais ou menos uns 350 km até agora, tem bastante estrada pela frente, mas Só alegria muito bom aqui, o uso que eu faço muito voltado pra estrada, então piloto automático é fundamental, dá todo conforto, deixa a viagem muito mais prazerosa, sem preocupações, e o efeito de tirar o delay do pedal também, quando eu preciso aí no uso off-road é excepcional né, faz toda a diferença na performance do carro Ah, isso que eu queria te perguntar, quando tu tá no off-road, tu usa o Sport ou o Super Sport? Quando eu tô no off-road eu uso o Super Sport, aí isso modifica demais assim, o carro faz coisa que um carro original não faz nem perto, o carro não deixa de ser original, mas ele melhora muito a capacidade, e aí na estrada eu ando no Moto Sport, pra ultrapassagem, retomada, tudo vai muito melhor Show de bola, valeu Lucas, até comentando pra vocês verem como é cada perfil de motorista, e isso muda o consumo né, vou explicar aqui o piloto automático, e eu tô no verde, eu tô no modo econômico Eu me acostumei tanto com o modo econômico, que eu uso na estrada, na cidade, só quando eu pego serra, é que eu boto no Sport, mas eu basicamente não uso o original E o Lucas já me comentou que na cidade, pra ele, ele usa o original, na estrada, o Sport, e quando vai pro off-road, o Super Sport, isso que é o legal A gente consegue ter num carro só, várias versões diferentes, de resposta do acelerador, de resposta do carro, da dinâmica dele né Então a gente vai seguir aí a viagem, hoje a gente vai até São Paulo, vamos rodar aí quase mil quilômetros né E é isso aí galera, vamos ver se ele depois dá mais um feedback ali, de como é que foi ir até São Paulo né Valeu galera, até Ah cara, agora a gente rodou, já é que horas? Dez e pouco? Dez e o quê? De umas dez e meia da noite agora Já jantou, eu tô fazendo vídeo pro YouTube, porque ele tá com o trotel up, com o piloto automático né, porque o carro dele também não tem que nem o meu né E aí como é que foi rodar esses quase 900 quilômetros? Muito tranquilo, muito fácil Tô zero Tô zero? Vamos seguir então, vamos direto pra Minas? Vamos, vamos tocar a bala Então tá Valeu pessoal Tchau 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 Tchau